Como é que é que foi? Correu bem, a pista é muito gira, é rápida, viemos aí a curtir muito. Entramos no pó e o piloto vinha à nossa frente, não conseguimos passar, demos um sentinela, encaixou, mas é o costume. Perdemos um bocadinho de tempo, mas ainda há muita corrida. O carro está bom? O carro está novo. Espetáculo.